O Céu Resplandece A cidade vai crescer dentro de mim Como um vulcão que entra em erupção Sua lábada espalhar Verá toda a fúria do dragão Xalá, é xalá Não importa o que aconteça Sempre tem a força e o poder Xalá, é xalá Vibrate o meu coração Sente a emoção e tenha amor pra dar Xalá, é xalá Não pense em nada Só escutar Sonho dentro do coração Xalá, é xalá Não importa o que aconteça Tudo vai ficar melhor Xalá, é xalá Xalá, é xalá Xalá, é xalá